Eu acho que primeiro é importante dizer que na história da ditadura a gente não tem registros sobre o genocídio, o extermínio da população preta. Não existe registro, tá certo? Não tem recorte racial. Se a gente olhar para as mulheres negras, então piorou. Então não existe esse recorte racial. Existiu sim uma ordem de que as notícias não trouxessem, que a mídia não trouxesse notícias sobre o Esquadrão da Morte, sobre os índios, sobre os movimentos negros, sobre a discriminação racial. Só que quando você busca os registros das publicações dos AIs, dos atos institucionais de 1969, porque foi nesse período que foi determinado que não tivesse nenhuma informação sobre essas questões e sobre essas populações, você não encontra nada, nada escrito. Mas, de fato, isso aconteceu. E aí nós temos alguns filmes, como, por exemplo, a gente tem Cidade de Deus, que mostrou um pouco disso, como o preto era tratado na época da ditadura, ou seja, como é tratado hoje, há você nenhum direito à identificação, há você nenhum direito a ser gente, e eu vou te matar, eu vou estuprar as mulheres, da mesma forma como estuprei as mulheres não negras, que eram consideradas subversivas, enfim. Mas eu vou fazer isso. E continua fazendo com as mulheres negras, está certo? Assim como o extermínio da população negra continua. Continua firme e forte, muito bem, institucional, dentro da linha do racismo estrutural. É importante dizer isso. É importante dizer que o movimento negro dá-se em meia ditadura. É importante dizer que as mulheres pretas, os homens pretos nunca deixaram de lutar, que os homens e as mulheres pretas nunca deixaram de denunciar, e nunca deixaram de morrer, a vala de perus que o diga. Na época da ditadura, a vala de perus diz tudo. O sumiço dos nossos meninos pretos, o aumento do número de escupros, de mortes de mulheres negras, do avanço, do aumento da violência de gênero, e a gente sabe que quando a gente faz o recorte racial, a maioria das mulheres que morrem são pretas. Não me deixa mentir nisso. E aí, não tem como não se informar em relação a isso. É nítido, nítido, que houve um aumento com todo o aparato do Estado para a invasão, já que se armou as milícias, está certo? Um aumento considerável de invasões aos nossos ilhaxés, às nossas casas de matriz africana, às nossas comunidades de matriz africana. E é nítido dizer que a maioria das casas invadidas são de matriarcas negras. Então, caminhar, nós estamos caminhando há muito tempo. Marchar, nós estamos marchando. Eu nem gosto do termo marcho, que me faz lembrar sabe quem. Mas, assim, a gente está gritando o tempo inteiro, a gente está em luto o tempo inteiro, luto de luta e luta de choro. As mães de maio que o digam, as mães dos meninos e meninas da Candelária que o digam, as mães dos meninos e meninas que morreram aqui no ABC, que até hoje não se encontrou corpo, que digam. Mas, não há movimento, não há movimento que faça essa denúncia. Eu não vejo a elite brasileira, não negra, cheia, lotada de privilégios, falar desses números. Quando um branco morre, vira ONG. Quando um preto morre, vira estatística. Isso é fato. Isso é fato. Mas, vamos lá. Nós temos que, sim, ir para a rua, nós temos que, sim, fazer a caminhada do silêncio. Mas, nós temos que olhar para essa população preta, que morre todos os dias, que morreram por conta da política de extermínio, já na ditadura. Porque todas as políticas de extermínio foram para matar preto e pobre. Não há educação, a cultura preta não é valorizada, porque, na história, a cultura preta, para ser valorizada, tem que ser branqueada. Olha que maluco. A gente está falando de uma política de branqueamento que nos mata de todas as formas, culturalmente, fisicamente, sexualmente. nos mata. Eu quero que os movimentos se unam à caminhada do silêncio, mas eu quero os não negros assumindo o seu lugar de privilégio, assumindo, de fato, a luta antirracista, não filmando, não filmando um GCM que coloca o joelho na garganta de um preto para poder levar para as redes. Não. Eu quero ver os não negros que dizem que são a favor, que são antirracistas, pulando na frente desse GCM, pulando na frente da PM e dizendo, aqui não, aqui não, chega de racismo. Chega de racismo. Isso não acontece. Porque dizer que é antirracista sem mexer nos seus privilégios é falácia. A cada 23 minutos, um preto morre, não é isso? Um jovem preto morre. Enquanto nós estivermos caminhando, é só contar. Conta 23 minutos e fala, mais um morreu. Mais 23 minutos, mais um morreu. A cada 90 minutos, uma mulher é assassinada. Conta isso. Olha, agora morreu uma mulher. Olha, agora morreu mais uma. Conta! Ninguém fez recorte racial dos mortos do Covid? Há de se pensar tudo isso. E há de se levar tudo isso para dentro da caminhada. Há de se dar voz à população de rua, que a maioria é preta. Dessa política de higienização que simplesmente estão pegando e fechando todos os espaços em que uma pessoa que já está na rua numa situação extremamente filha de puto, desculpa o termo, mas é isso mesmo, não tem nem onde deitar. Há de se fazer essa reflexão. Há de se lembrar os mortos pela ditadura. Há de se lembrar. Mas há de se lembrar os mortos pretos que morrem todos os dias desde antes da ditadura. E aí Obrigado.